Olá! Olha o que eu achei no mercado! Tamarindo! Então, hoje a gente vai fazer bala de tamarindo natural. Vamos lá, descança comigo. Eu acho que tem alguma pessoa que nunca viu tamarindo na sua vida, não é? Então, tamarindo tem dois tipos. É a seda e doce. Tem tamarindo doce também, mas eu nunca vi tamarindo doce no Brasil. Mas se você viu tamarindo naturalmente, às vezes é possível ele é doce e também é possível de ser a seda. Doce é mais caro, tá bom? Opa! Eu vou descascar tudo e põe aqui. Ele é meio, tipo, grudento, camal, mas é normal. Você tem que tirar essa parte e tudo, tá bom? Vira assim. Lá dentro vai ter semente. Limpa tudo esse aqui até terminar e depois a gente volta. Tá pronto! Agora você tem dois opções. Você quer tirar semente primeiro ou corta primeiro. Por exemplo, se fosse eu, tá bom? Se fosse eu. Eu vou... Você usa e abre e... Esse semente... Esse semente eu já tento plantar, às vezes. Ele cresceu, mas como eu não tenho terno... Se você tem esse tamarindo, se você quer planta, põe na sua casa e me avisa também, tá bom? Eu adoro tamarindo. Eu não lavo nada, porque essa fruta não vai ter veneno mesmo. Assim, enquanto se tira semente. Eu quero mostrar uma coisa, dá pra ver? Se lá dentro dele tem meio... Tem pó meio poeirado, assim, entendeu? Então, esse aqui não é pra comer. Olha... Olha, dá pra ver minha mão. Porque é um bichinho, ele... Tipo, deita aqui. Tipo, fica aqui mais ou menos um tempo e tal. Corta, joga fora. E se tem parte duro, tá bom? Você também... Melhor não comer. Quando você tira semente, eu quero um pedaço menor, você corta. Tá bom? Pra ganhar um pedaço menor, assim. Ele pega bem temperado. Finalmente, eu choquei tamarindo fora bastante também. Porque eu acho, aqui no Brasil, o tamarindo não é popular de comer, não é? Então, ele fica muito tempo na loja. O que vai acontecer é... O bicho vai crescer lá dentro. E... Assim, é normal e a polpa começa a seco. Porque ele... Quando ele tá fresco, a polpa dele vai ficar grosso. E meio... Grudento, com a mão, tá bom? Então, esse é tamarindo. Tamarindo bom. Se você vê tamarindo na sua cidade e tá barato... Lembra que eu uso... Sim, que você pode fazer com essa polpa também, essa coisa que eu te mostrou. Mas, como ele é... Tipo, ele aperta tão bem e ele não soltinho. Se esse aqui você acha fresco, melhor fazer com assim. Esse aqui não tem receta, tá bom? Então... Depende de você mesmo. Eu vou pôr açúcar primeiro. Mais ou menos... Uma ou dois colheres, vamos ver. Acho que... Uma colher e pouco já dá. Pimenta calabresa. E põe... Sal. Um pouquinho só. Sal, não muito. Pimenta calabresa. Eu mui antes, viu? Ele não tem mais cara de pimenta calabresa no Brasil. Eu mui antes. Se você não gosta muito de pimentada, põe pouco. Vamos mexer. E você prova. Se tem gosto que você gostou. Aceda. Você vai pra caramba. Você não quer ver minha cara. A saliva até quase cair. Ele supa a cera mais do que limão ainda. Ok. Põe mais. Não assusta, tá? Porque ele coisa muito a cera mesmo. Põe mais açúcar. Um pouquinho mais sal. Porque tem só gosto a cera, não vai dar certo. Um pouquinho mais sal. Um pouquinho mais pimenta. Ok. Vai de novo. Mais um ral. Aperta bem pra ele entrar. Acho que tá pronto. Viu? Hoje é muito fácil. Bala de tamarindo. O gosto dele é super acerta. E também tem doce. Porque tem açúcar. E pimentada. E sal. É quase não nada. Tá bom? Então... Tenta fazer isso. Tenta fazer isso. Prova o gosto que você gostou. E depois deixa no potinho. Tá pronto o meu bala de tamarindo. Tamarindo é bom pra usar banheiro. E também tem vitamina C. Porque ele é super acerta. E também... Por exemplo... Você pega o unibus e se sente ruim e tonta. Come esse aqui. Vai estar agora. Vamos... Porque o gosto dele é tipo... Super acerta. Adida. Doce. Tem tudo o gosto que você vai gostar. Já tem água na minha boca. Hoje é só isso. Só a niha. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo. Tchau. Tchau. E até a próxima. Tchau.